O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, e a lua disse não sei, me dá um tempo.